Salve, veteranos! Aqui é o Devaster, e eu tenho uma palavrinha com você. Salve, veteranos! Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Devaster. Vocês estão acostumados a ver os controles arcade aí, eu mostrando e tudo, mas esse é um vídeo diferente. É um vídeo para agradecer a todos vocês que estão inscritos, ou apenas acessaram o canal para conhecer, para ver sobre o controle arcade, que têm acompanhado o meu trabalho ao longo desses anos aí. Só tenho a agradecer a vocês, porque se é que eu tenho algum sucesso, esse sucesso vem de vocês. Que têm comprado meus produtos, têm, às vezes, não está com dinheiro para comprar, indica para outro amigo, recebe, dá um feedback para a gente, passa para outro amigo, e nós estamos aqui divulgando o nosso trabalho. Eu sou aqui do interior de Minas, mineiro, a gente é mineiro, e trabalho com o Fliperama desde 89. Então, se eu tenho uma vasta experiência com isso aí, eu vivo do Fliperama, eu vivo do videogame, eu vivo nesse mundo. Eu não entrei aqui no canal do YouTube para ser um YouTuber, como o pessoal fala aí, né? Não, não me considero nenhum YouTuber, mas estou aqui apresentando o meu trabalho, e esse ano de 2018 com propostas diferentes para todos nós. Vamos jogar com a galera, vou tirar um tempinho a mais para a gente estar jogando, colocando os quadros novos no canal, e eu conto com vocês. Também desejo a cada um de vocês um feliz 2018, que vocês sejam prósperos, que seus sonhos, você possa estar batalhando aí, para conseguir realizá-los, né? Deus esteja abençoando cada um de vocês aí. Eu estou aqui falando para a câmera, olhando para frente, sem saber vocês que estão aí do lado de lá. Mas, mesmo que eu não tenha contato físico, a gente tem esse método aqui hoje, de contato virtual. Aquele abraço a cada um de vocês, aquele muito obrigado. E o que depender de mim, o que eu puder, estou sempre aí na rede social, meu WhatsApp está aí na descrição do anúncio, meu Facebook. Então, assim, é fácil de entrar em contato comigo. Peço perdão àqueles que eu não consigo responder na hora exata que me manda mensagem pelo WhatsApp, ou deixa no meu Facebook. Normalmente eu demoro um pouquinho, tem um fluxo de pessoas entrando em contato comigo. E para várias coisas, não só para sobre o Controle Arcade, às vezes alguma dúvida lá que eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. Mas, peço a vocês aí, aquela paciênciazinha, eu vou responder, eu respondo a cada um. Eu ainda estou conseguindo responder a todos vocês. No mais, eu deixei também uma promoção aí, eu vou estar sorteando o Controle Arcade, agora no dia 13 de março de 2018. Então, você que não é inscrito, pode se inscrever, faz aí as regrinhas que tem aí, que é se inscrever no canal, compartilhar a página do Face lá, com o anúncio. E preencher os dados ali com o e-mail e o nome completo para estar recebendo o prêmio. O prêmio vai ser enviado gratuitamente para qualquer região do Brasil. Participante de fora do Brasil, o frete fica por conta do participante, se vier alguém de fora aí e levar o prêmio. E no mais, é isso aí. Vai trabalhar 2018 agora, junto, mostrando a vocês, colocando promoção aí. Todo vez vai ter promoção diferente no canal, coisa minha, tá? Não é patrocínio, ainda não tem patrocínio nenhum. É o controle que eu fabrico, o meu dinheiro, as minhas peças que eu compro, para estar passando para vocês aí. E no mais, vocês já viram aí um pouquinho das lives aí, que eu comecei a colocar agora. Tenho uma dificuldade, porque meu computador não aguenta fazer transmissão ao vivo para o YouTube. Quando eu jogo no Xbox, a live é no Mixer. Quando eu jogo no Playstation, a live é no YouTube. Então, de repente, você vai ver um anúncio de live aí. Se for no Xbox, eu estou no Mixer. E sem guerrinhas de console, estão todos eles aí. Eu tenho todos eles na coleção. Só não tem Nintendo. Nintendo só tem o Super Nintendo. E o Nintendo Wii. Eu não tenho Wii U nem o Switch. Mas na coleção do Playstation eu tenho todos. Na coleção do Xbox eu tenho todos. E vão pegar o melhor de cada um. Inclusive, faz parte do novo quadro que eu vou colocar aí para vocês aí. Que é o Comparando. Então, a gente vai comparar o que a gente tem. O que eu joguei. Nada de boca para fora. Tudo que é sensação nossa aí. Bom, galera. Fico por aqui. Já foi longo demais esse vídeo aí. Aquela oração a todos vocês. Força 2018. É isso aí. 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 É isso aí.